Você tá querendo fazer o cronograma capilar e você não tem a mínima ideia por onde começar e como montar o cronograma capilar? Esse vídeo é pra você! Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos ao canal do Desejo de Beleza. O cronograma capilar é uma coisa super importante, muito legal pra você poder manter o seu cabelo saudável, né? Uma forma de você repor tudo o que o cabelo perde aí no processo de química, de coloração, de ferramentas técnicas. É normal que o nosso cabelo perca nutrientes, né? Quando a gente faz químicas no nosso cabelo, transformações no nosso cabelo. Então a gente pode repor esses nutrientes através do cronograma capilar. E no cronograma capilar você vai fazer literalmente um cronograma e você vai lavar o seu cabelo algumas vezes na semana. E cada vez que você lavar você vai fazer um tratamento diferente. Cada um de acordo com a necessidade que você vai precisar naquele momento, naquele dia. Como muita gente não sabe como começar esse cronograma, eu vou falar pra vocês aqui como que você tem que fazer pra você montar o seu cronograma capilar. Lembrando que assim, a gente tem várias receitas na internet que já são prontas. Inclusive eu tenho lá no canal um vídeo com três tabelinhas. Um pra cabelos saudáveis, um pra cabelos danificados, um pra cabelos muito danificados. Que ajuda muito se você não tem nenhuma noção e quiser pegar uma tabelinha pronta. Você pode pegar, só que cada cabelo é diferente. Cada cabelo é uma sentença. Então às vezes você pega um cronograma desses prontos e ele não se adequa muito com o seu cabelo. Por isso que às vezes é importante você montar o seu próprio cronograma de acordo com o seu tipo de cabelo. Com o estado do seu tipo de cabelo. A primeira coisa que você precisa saber é identificar o que o seu cabelo precisa mais. Não só o que o seu cabelo precisa como um todo. Porque assim, todo o cabelo vai precisar de hidratação, que eu vou chamar de H. Nutrição, que eu vou chamar de N. E de reconstrução, que eu vou chamar de R. Todo o cabelo precisa dessas três coisas. Só que um cabelo precisa mais e outro menos. E é isso que você vai ter que identificar o que o seu cabelo precisa mais. Se você poder fazer com mais frequência no seu cronograma capilar, tá? Existe um teste que muitas pessoas utilizam para fazer, saber o que o seu cabelo precisa mais. Que é o teste do fio do cabelo no copo de água. Mas eu particularmente não gosto desse teste. Porque eu acho que ele pode dar falsos resultados, né? Porque, por exemplo, na própria cabeça, no seu próprio cabelo, pode ter um fio que está mais ressecado. E outro que está menos danificado. Ou um fio sozinho pode estar mais nutrido na raiz e mais ressecado nas pontas. Mas isso não significa dizer que o cabelo está todo assim. Então, a melhor coisa que você pode fazer para identificar o que o seu cabelo precisa é realmente você mesmo analisar, tá? Se o seu cabelo está ressecado, ele está áspero, ele está sem vida, sem brilho. Aquele cabelo que você olha e você fala, pô, ele está precisando de um bilhinho a mais. Você pega nele e sente ele estar muito áspero. Você passa a mão, você sente aquela aspereza na hora que você passa a mão na mão do seu cabelo. Se você sente que o seu cabelo está dessa forma, o seu cabelo precisa de mais hidratação. Não significa que ele não precisa de nutrição e reconstrução. Ele também precisa, mas ele precisa de mais hidratação, mais H. Se o seu cabelo, ele está com muito frizz, com as pontas muito secas, muito armado, sem forma. É aquele cabelo que se ele é liso, ele parece que não tem forma, ele fica muito armado. E se ele é um cabelo enrolado, os cachos não formam com tanta facilidade assim. Porque ele fica totalmente sem forma. Então, nesse caso, você precisa de nutrição. Não significa que você não precisa das outras coisas. Você precisa, mas você precisa de mais nutrição, tá? E se o seu cabelo está quebrando muito, é um cabelo muito frágil, que se parte com facilidade. Você pega o fio do cabelo, qualquer coisinha que você traciona, ele já quebra. É um cabelo que precisa de reconstrução novamente. Não significa que ele precisa só de reconstrução. Ele precisa de hidratação, nutrição, mas tem que dar uma ênfase na reconstrução, tá? Tendo isso em mente, sabendo que o seu cabelo precisa mais, você vai montar o seu cronograma dessa forma. Se o seu cabelo precisa de mais hidratação, você vai fazer na semana duas Hs, duas hidratações e uma nutrição só. Porque o seu cabelo precisa de mais hidratação. Na segunda semana, duas Hs, uma N. Terceira semana, duas Hs, uma N. Quarta semana, duas Hs e uma N. Porque você precisa de mais hidratação do seu cabelo. Agora, se você precisa de mais nutrição, você precisa inverter. Você vai fazer duas Ns e uma H. 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 Se você precisa de mais reconstrução, você precisa fazer reconstrução. Independente que o seu cabelo precise mais, você tem que fazer reconstrução uma vez a cada 15 dias. Por quê? Porque reconstrução em excesso pode quebrar mais os fios. Então, reconstrução é uma coisa que você faz só a cada 15 dias. Então, se o seu cabelo precisa de mais reconstrução, você faz a cada 15 dias da reconstrução. Se o seu cabelo já tá bom, ele tá mais saudável e não precisa tanto de reconstrução, você pode fazer apenas uma vez por mês, que já é o suficiente. Então, é muito simples de montar. Você simplesmente vai colocar naquele mês o que o seu cabelo precisa mais. Vamos imaginar que você montou um cronograma aí. E nesse cronograma, você sentiu que o seu cabelo precisa de mais nutrição. Aí, nesse mês, você fez duas Ns e uma H na semana, repetindo isso por semana e fazendo reconstrução uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, de acordo com o seu cabelo precisa, né? E aí, passou esse mês, você sentiu que o seu cabelo dá gola, precisa de mais hidratação. Nutrição já tá legal. Não precisa de tanta nutrição assim, precisa de mais hidratação. Então, você inverte. Você faz duas Hs e uma N. Duas Hs, uma N, duas Hs, uma N, duas Hs, uma N, duas Hs, uma N. Reconstrução a cada 15 dias ou uma vez por mês, de acordo com o seu tipo de cabelo. Então, o cronograma, ele é uma coisa móvel. Você pode mudar ele de acordo com o tal estado do seu cabelo. Sentir que o seu cabelo tá legal, continua naquele cronograma. Continua se joga, continua que tá tudo bem. Agora, se você sente que o seu cabelo tá precisando de mais nutrição, você inverte e começa a fazer mais nutrição do que hidratação na semana. E vai fazendo isso, vai mudando de acordo com o que o seu cabelo precisa. O cabelo, gente, ele sempre vai mudar. O cabelo não é uma coisa fixa. Tipo, ai, meu cabelo precisa de mais hidratação e pra sempre ele vai ser assim. Não. Depende do tratamento que você utiliza. Depende do produto que você utiliza. Depende das químicas que você fez. Depende dos procedimentos que você fez. Então, tudo isso pode mudar. Então, você vai analisando o seu cabelo mês a mês pra saber como vai ser aquele cronograma daquele mês. Se você sente que o seu cabelo tá super saudável, sente que o seu cabelo tá totalmente hidratado, nutrido, reconstruído, quer fazer um cronograma de manutenção, eu recomendo que você simplesmente intercare as fases de H e N, H e N, H e N, e faça reconstrução uma vez por mês. Pra manter o cabelo, isso é o suficiente. Você vai intercalando a H e a N, né, né, a hidratação e a nutrição e reconstrução que você faz uma vez por mês. Inclusive, é o que eu faço hoje. Atualmente, meu cabelo, ele tá saudável. Eu faço química nele de tintura, mas eu faço só a raiz, então não estraiga muito as pontas. E eu sinto que o cronograma de manutenção, pra mim, é o ideal. Então, eu intercalo e faço uma hidratação, uma nutrição, uma hidratação, nutrição. E uma vez por mês, sempre após tingir, eu faço uma reconstrução no cabelo. E aí, eu tenho os benefícios da hidratação, da nutrição e da reconstrução, sempre pra poder manter o cabelo saudável. Então, é isso, gente. Não precisa de muito segredo. A única coisa que você precisa saber é saber avaliar o seu cabelo, para que você consiga identificar o que o seu cabelo precisa mais naquele momento. Lembrando que isso pode mudar de acordo com o mês, de acordo com o que você faz no cabelo. Então, quando a unha capilar, ele não é uma coisa fixa. Ela é uma coisa mutável, é uma coisa móvel. Você pode mudar e se adequar de acordo com o que o seu cabelo precisa mais. Se você for com alguma dúvida sobre o cronograma capilar, pode perguntar aqui embaixo que eu te ajudo, tá? A te ajudar a montar o seu cronograma, a tirar suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, já sabe, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar esse vídeo pra poder saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu trago aqui no Desejo de Beleza. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!